O princípio de incêndio ocorreu por volta das três e meia da tarde deste sábado na garagem deste prédio na rua Gabriel Rodrigues Martins, no bairro São Geraldo, zona oeste de Poços de Caldas. Segundo o corpo de bombeiros, os moradores ficaram assustados após uma pane na parte elétrica da garagem do condomínio. Quando os bombeiros chegaram ao local, ficou constatado que apenas uma tomada havia pegado fogo. Apesar do susto, nenhum morador se feriu. Apesar do susto, nenhum morador se feriu. Apesar do susto, nenhum morador se feriu.